Pessoal, bom dia! Hoje o meu vídeo é para mostrar para vocês o que eu tenho aqui para venda. Tem algumas plantinhas que eu vou estar atualizando lá no catálogo essa semana. Algumas eu tenho uma unidade apenas e outras eu tenho três ou mais. Como eu já disse, as minhas mudas são das minhas plantas que eu tiro aqui. É cultivada aqui mesmo no meu quintal, então é por isso que algumas eu tenho apenas uma. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Eu coloquei aqui em uma mesa e vou estar passando bem rapidinho aqui e mostrando cada uma delas. Não sei nome direito, pessoal. Não sei se é da forma que eu falo, mas essa é uma Dusty Rose. Essa aqui é uma mudinha de Albert Baines. Essa daqui é uma Ripling. Não sei se é assim que fala, viu, pessoal? Da forma que eu sei falar aqui. Essa aqui é uma Ranaicada. Essa daqui é uma Mauna Brasileira. Eu tenho ela em dois tamanhos. Tem assim, está no pote 11, já está passando a borda do pote. E essa daqui, ó. Essa daqui já está passando o pote 15 ou 18, porque ela está bem grandona. Ela está com uns furadinhos aqui na folha, mas essa aqui é uma amostra do tamanho que eu tenho, entendeu? As outras estão plantadas todas juntas em uma vasilha grande e tem até maior do que essa. Aí as pessoas que for pedindo primeiro vão levando as maiores. Essa daqui é uma Niche, aquela que dá umas carúnculas atrás da folhinha. Ela está no pote 9. Essa daqui é uma Polux, também está no pote 9. Essa daqui é uma Topsi Tuve. Eu tenho ela assim, sozinha. E tem ela assim, colônia. Que também está no pote 11. E esse aqui está com quatro mudinhas. Aí essa daqui é uma Mini Belly, que está colônia. Mas também tenho ele só uma rosetinha. Aqui tem uma Black Prince. Elas estão assim pintadinhas, porque eu apliquei fungicida alguns dias e ainda não saiu. Essa daqui é uma Marrogane, está bem grandona. Essa daqui é uma Hakuhou, também está bem grande. Essa daqui é uma Híbrida, fica bem bonita, bem grandona. Essa daqui é uma Pálida. Essa daqui é uma Híbrida de Mandala. Essa eu tenho apenas três disponíveis. Tenho essa. Tenho essa aqui, que está menor. E essa que está aqui na frente, que está um pouco maior. E aqui eu tenho esse Iônico e o I. Tenho Glauca. Aqui tenho o Fred Yves. Fred Yves eu tenho ela assim. E tenho ela assim, na forma cristata. E tenho essa Híbrida Laranja. É uma planta muito linda. Ela sai bastante. As pessoas gostam bastante. Mas hoje eu só tenho duas mudas desse tamanho no pote 9. E tenho algumas dela na forma cristata. Cristata eu tenho dela bastante. E tenho uma. Vou mostrar para vocês que está numa cuia. Essa já está bem grande. Bem grande mesmo. Vou colocar minha mão aqui perto para vocês terem noção. Ela está enorme. E ela fica maravilhosa. Numa cor bem laranja. Bem linda. Então eu tenho essas. E eu tenho essa daqui. Tenho essa daqui. Essa daqui que é uma Híbrida gigante. Ela fica bem bonita. Ela lembra um pouco a Hakuhou. Mas não é. Desse tipo aqui eu tenho três plantas. Tenho a Hakuhou. Aquela que vocês estão vendo aqui. Essa daqui. E uma outra que fica com as bordas bem rosas. São as três bem parecidas. E aqui eu tenho essa Gisele. Também está grande. Tenho a Cacto Amendoim. Está bem bonitinho. Tenho esse Cedum trelesi. Tenho a Crassula falcata. Tenho duas apenas. Apenas duas mudas. Letizia. Olha como que está linda. Cheia de bracinhos aqui do lado. Fica uma colônia muito linda essa planta. E aqui eu tenho esse. As folhinhas dele parecem um coraçãozinho. E parece que é Fessadense e Chotalense. Alguma coisa assim. E aqui eu tenho essa. Que é a Binguim. E aqui tem Crepúsculo. Tem essa. Que eu não tenho identificação dela. Mas ela fica bem grande. Bem bonita. E tem esse. Que é o Nus Balmeriano. Que é lindo. Ele fica muito lindo. Não sei se está dando para focar direito. Porque o sol já está bem quente. E eu estou aqui na sombra do pé de goiaba. E está batendo o reflexo do sol. Ele é lindo. E tenho esse daqui. Que é a Crassula Monet. E tenho esse daqui. Que é a orelhinha de chureca. Que só tenho essa. Apenas essa. Tenho esse daqui. Que é o Cotiledon Papilares. Também só tenho esse. Essa daqui. Que é a Crassula Umberte. Cheia de florzinha branca. Ela é toda pintadinha. Fica bem bonita. No sol ela fica assim. Escurinha. Toda pintadinha. E na sombra ela fica verdinha. Aqui eu tenho essa. Calanchoi. Que é a orelha de elefante. Eu tenho duas dela apenas. Tenho essa. Que é a Jade. Fica uma árvore linda. A minha está bem grandona. Está enorme. Essa eu tenho. Umas. Acho que três disponível. Tenho. Essa Crassula. Que está um vaso bem cheio. Eu só dei esse. Já dá para tirar e colocar em uma cuia. Porque está enorme. E tenho essas aqui. Eu estou amando essas plantinhas. Estão todas florindo. Elas têm. Um cheirinho não muito agradável. Mas as florzinhas delas é linda. Essa tem umas coisinhas aqui. Que fica tremendo dos lados. Parece uns pelinhos. E eles ficam tremendo. Ela é linda. E tenho essa outra aqui. Que é da florzinha em forma de sininho. E tenho essa daqui. Que no momento não está com flor. Mas é aquela estapele grande. Da flor escura também. Da cor dessas aqui. Roxinha assim. E tem ela também amarela. Então pessoal. Essas aqui. São as plantinhas. Que eu tenho. Disponível para venda. E. Tem algumas outras também. Que não está aqui. Que eu vou colocar no catálogo. Porque não coube todas aqui nessa mesa. E tem mudinhas. Pequena. Eu vou mostrar para vocês. Acho que eu não falei dessa. Tem essa aqui. Que é a Supreme. Que está linda. E aí também. Eu tenho outras mudinhas. Pequena. Que vai estar disponível lá no catálogo. Para quem quiser comprar. Para fazer lembrancinha. Vai estar num precinho bem bacana. E quem quiser comprar essas plantinhas. É só me chamar no whatsapp. Que eu vou deixar aí. Eu vou deixar fixado nos comentários. E o envio eu faço na segunda-feira. O frete é por conta do cliente. Outra coisa pessoal. Às vezes alguém me pede desconto no frete. Eu não consigo. Dar um desconto no frete. Porque o frete quem cobra é os correios. Entendeu? E. Eu posto as plantas. Eu mando o valor. Para a pessoa ver o valor que ficou. Se a planta tiver ficado. Eu sempre calculo assim. Um quilo. E a planta pode ficar. O envio pode ficar um pouco mais caro. Aí se ficar um pouco mais caro. A pessoa me. Me repõe esse valor. Se ficar menos. Eu devolvo para a pessoa. E. Sobre separar a planta. As pessoas me pedem. Ah. Separa para mim essas plantas. Até tal dia. E o pessoal. Desculpa. Mas eu não posso separar a planta. Porque. Eu falei para vocês. Que algumas. Eu tenho só uma. E. Se você me pede. Para separar a planta. E depois você não fica com a planta. Eu acabo perdendo venda. Aí eu separo as plantas. Depois que a pessoa faz o pagamento. Quando a pessoa faz o pagamento. Eu vou lá. Tiro a planta da bancada. Separo tudo direitinho. Mando para a pessoa a foto. Delas todas separadas. Mas eu separar. E esperar. Que na próxima semana. Tal dia. Você vai ficar com aquela planta. Para mim não tem como. Tá pessoal. Espero que vocês entendam isso aí. E a forma de pagamento. É. Pix. Depósito. Ou cartão de crédito. Pelo link do mercado pago. Aí. A pessoa pode dividir. Em quantas vezes a pessoa quiser. E pode ter um acréscimozinho lá. Dependendo de quantas vezes. Você dividir. Mas esse aí. Não é por minha conta. É por causa do. Do banco lá. Ó. E. Sobre valores. Diferente. Pessoal. Suponha que você me comprou. Uma letícia. Tô supondo. Que essa daqui. Vão estar de 12 reais. Aí outra pessoa vai lá e fala assim. Ai. Mas eu comprei uma letícia dela. De 8 reais. De 10 reais. Não significa que foi. Esta planta. Pode ser a planta menor. Entendeu? Aí não é que eu tô vendendo uma planta pra alguém mais barata. E outra mais cara. Essa daqui. Por exemplo. Suponha que eu vendi essa planta pra alguém. De 20 reais. Eu fui lá e vendi uma outra planta pra pessoa. De 10 reais. Não significa que foi esta planta. Pode ser a mesma planta. Em tamanho diferente. E. Por exemplo. Esta planta. É uma híbrida laranja. Ela tá num pote 9. Ela vai ser mais barata. Do que uma planta que tá no pote 11. Porque talvez as pessoas pensam. Ai. Eu comprei dela. De tal preço. A outra comprou mais barato. Não. É a mesma planta. Tá pessoal. É o tamanho da planta. É diferente. Se a pessoa fechar comigo. Até no sábado. Meio dia. Eu envio na segunda. Tá pessoal. Ai. Se a pessoa escolher a planta. No domingo. Não dá mais tempo. De eu enviar na segunda. Que eu tenho que tirá-la do substrato. Pra ela secar direitinho. Pra me enviar a planta. Ai. É dessa forma. Tá. Ai. Se você viu no meu vídeo. Alguma planta. Que você gostaria. De comprar uma muda. E ela não tá no catálogo. Nem tá aqui nesse vídeo. Se você conseguir tirar um print. E me mandar. Que eu possa ter uma mudinha. E não coloquei no catálogo. Ok. Ai. A gente resolve. Ai. Se você gostou de alguma dessas plantinhas. É só me chamar. Que a gente negocie. Eu vou ter o maior prazer. De te atender lá. E se. Talvez eu posso demorar. Te responder. Ai. E vocês. Tenha paciência. Porque. A gente. Eu tenho que responder. As outras. As outras pessoas. E talvez. Nem sempre. Eu tô disponível. No celular. Eu preciso sair. Trabalhar. Ai. Com o tempo. Eu vou atendendo. Respondendo. Mando. Calculo o frete. Ai. Eu vou mostrar pra vocês. As outras plantinhas. Que eu tenho. Pequena. Aqui pessoal. Essas mudinhas. Aqui tem uma variedade. De mudinha. Aqui tem mirinai. Tem esse. Sedum. Tem croma. Tem crássula. Tem essa. Prolífica. Crepúsculo. Tem esse aqui. Que é um sedum importado. É o. Sedum California Sunset. Eu só tenho dele. Essas mudinhas. Não tem pote grande pra vender. Tenho essas pequenininhas aqui. Essas rosetinhas. Bem lindas. Que parece uma rosinha. Tem fantome. Nixana. Tem angel. Tem esse sedum. Tem essa crássula. Que é a mini. Tem ranaicada. Tem cacto ameduin. Tem essa aqui. Que é uma. Uma de pelinho. Não lembro o nome agora. Tem esse rubro de quitum. Tem ripsalas de pelinho. Tem letizia. Essa daqui. É a única mudinha que eu tenho. Eu perdi a identificação dela. Mas ela fica uma arvorezinha linda. E aqui tem crássula. Tem frede e ives. Tem milkway. Aqui tem outra do sedum importado. Tem crássula money. Tem essa calanchoe. E tem várias mudinhas. Que essas mudinhas vai estar lá no catálogo. Com preço bem bacana. E se você quiser comprar uma grande quantidade. Vai estar bem em conta. Quem está começando aí. É uma boa. Tantinhas que já fica o sol. Olha como que está lindinho. Esse mirinai. Três rosetinhas. Aqui tem essa aqui. Não está focando direito. E aqui tem esses aqui. Que aqui tem vários preços. Tem umas maiores. Tem umas menores. Vai estar lá no catálogo também. Aqui tem mirinai. O potinho bem cheio. Quem gosta aí dessas plantinhas. Olha que lindinho que está. Aí eu vou colocar lá no catálogo. Viu pessoal? Pessoal. Eu esqueci de falar sobre os bichinhos de biscuit. Também tem os bichinhos de biscuit. Que vai estar lá disponível no catálogo. E como quem me acompanha aí sabe. Eu vendo os meus bichinhos de cimento de biscuit. E também os bichinhos da Gabriela. A Gabriela é uma amiga. E ela faz os bichinhos lindos. Maravilhosos. De biscuit. E também de cimento. Ela faz umas peças maravilhosas. E agora no momento. Eu não estou tendo os bichinhos. Aí vai estar lá os bichinhos da Gabriela. Quem quiser comprar. Diretamente no meu catálogo. Vai estar lá. Agora quem quiser. Já negociar diretamente com a Gabriela. Eu passo o contato dela. Tá bom pessoal? Aí se vocês quiserem comprar diretamente com ela. E também comprar a planta. A gente faz o envio dos bichinhos e as plantas junto. Aí a pessoa vai pagar um frete só. Se quiser comprar diretamente lá. Tudo bem. No catálogo. Se não. Eu passo o contato dela. Que você negocia diretamente com ela. Ela consegue te dar lá um desconto. Dependendo do valor. Beleza pessoal? Então era isso que eu tinha para falar. E eu tinha esquecido. Aí eu voltei para falar isso aí. Sobre os bichinhos. Que vai estar lá no catálogo. Tá bom? Então é só. Fiquem todos com Deus. Me ajuda aí compartilhando esse vídeo. Com os amigos que gostam de planta. E deixa o like. Deixa um comentário. É só. E até o próximo. Tchau. Tchau.